Como lidar com a ansiedade e depressão? Olá, eu sou Inês, sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a Sandra, estamos aqui para ajudar você a vencer a ansiedade, para você aproveitar mais a sua vida. A primeira coisa a ser lembrada quando a gente quer aprender a lidar com ansiedade e depressão é que embora ambos sejam uma patologia do grupo dos transtornos ansiosos e sejam parecidos em alguns aspectos, tem causas, sintomas e tratamentos diferentes. Às vezes surge mesmo uma confusão do tipo, o que eu tenho? Será ansiedade? Será depressão? Até porque pode acontecer desses dois transtornos se manifestarem ao mesmo tempo na mesma pessoa. Logo, acontece uma oscilação entre os sintomas de um e os sintomas do outro, o que torna a identificação mais difícil ainda. Bem, tanto o transtorno de ansiedade quanto o transtorno de depressão precisam de acompanhamento profissional e saber diferenciá-los, especialmente quando uma pessoa próxima está sofrendo com um deles ou com ambos, vai facilitar o entendimento do que acontece e aumentar a empatia, despertando em você o interesse em ajudar essa pessoa a buscar ajuda. A ansiedade e a depressão tem sintomas emocionais e pode ter também manifestações físicas, o que termina por limitar a vida de quem porta um ou ambos desses transtornos. O fato é que uma pessoa depressiva pode estar ansiosa algumas vezes e o contrário também. Por isso, fazer o diagnóstico, que aliás deve ser feito por profissionais da área da saúde, é uma tarefa complexa. Mas a boa notícia é que existe tratamento para esses dois transtornos, para a ansiedade e para a depressão. Em alguns casos, a depender do grau em que se encontram, vai ser necessário o uso de medicação conjuntamente com a psicoterapia, para que o remédio possa diminuir a incidência dos sintomas e das crises, enquanto a terapia trabalha na elaboração das causas emocionais dessas duas doenças. Portanto, se você se percebe sem ânimo, com uma tristeza aparentemente sem motivo e que não passa, abrindo mão até mesmo das coisas que te davam prazer, ou se você se percebe sempre agitado, com a mente acelerada, preocupado com tudo e com todos, com dificuldade pra dormir, medos e pensando negativo a maior parte do tempo, e isso já acontece há pelo menos seis meses, não hesite em buscar ajuda o quanto antes. Ansiedade e depressão tendem a evoluir sem tratamento. E quanto mais graves forem ficando, mais sintomas e limitações vão apresentar. Com isso, você, aos poucos, começará a abrir mão da vida, do convívio social, e começará a ter problemas no trabalho e nos relacionamentos. Ou seja, uma vida bem limitada. Então, fique atento aos sinais, aos sintomas, e busque ajuda o quanto antes. E se você quer vencer a ansiedade pra aproveitar mais a sua vida, entre em contato conosco, porque nós temos um passo a passo pra te levar a esse resultado, sem remédios e em um tempo recorde. Gratidão por compartilhar o nosso conteúdo, deixar a sua curtida e os seus comentários. Se você tiver pergunta, pode deixar pra gente nos comentários também. Nós queremos que essas informações cheguem a mais pessoas. Então, gratidão por nos ajudar compartilhando o nosso conteúdo. Foca no que funciona!